Olá pessoal, eu sou Edson Lino de Paris, o Lino de Paris, o Lino de Paris, é um ponto que eu estou aqui em chegar a sério. Eu estou ouvindo esse vídeo, vocês estão se estarem aqui agora, o vídeo que eu estou aqui, o vídeo de hoje, está aqui na Baía do Guajará, na Amazônia, na Oriental dos Unidos, formado em ciências, comunicação, profunda em matemática, pirâmide, universidade da Amazônia, na parte de ciências, de geografia, não é um teclisismo, a gente não está Agora, a floresta maçã, mais de uma floresta tropical da Avenida. Essa embarcação é uma embarcação de pesca, quer dizer, a pesca, o transporte e o fluvial. E essa embarcação que vocês estão vendo aqui é a embarcação paraíso. Ela faz o transporte e o fluvial, tá, pessoal? Ela faz a rua, e é tudo isso. O fluvial, vocês estão vendo aí, o pessoal aí, que é o transporte e o fluvial, tá, pessoal? E eu estou tudo encostando. E eu vou dar uma camada aqui, eu vou dar uma camada aqui, eu vou dar uma camada aqui. Eu vou deixar aqui, ó, com essa camada de chau aí, ó, com essa camada de chau. Ó, com essa camada de chau. E essa camada aí, ó, tá subindo, né? E eu vou dar uma camada aqui, pessoal, ó. Isso aí também tem o fluvial que eu estou fazendo aqui, ó. Pela chuva de verde, né, que está vestida da luna aqui na embarcação. Então, você vê, o fluvial que eu estou fazendo, vai ser muito boa. Isso tudo aqui, pessoal, é o oxigênio produzido pela floresta maçã, é a única maior floresta tropical do planeta, vocês estão vendo aí, né? É lindo, maravilhoso, mais exuberante do bioma natural do planeta, tá, pessoal? Uma ventilação, vocês imaginem aqui, eu mostro pra vocês a folha das palmeiras, ó, como ela se move, como ela se mexe, ó, vocês estão vendo aí? Aí, vocês dão pra vocês ter uma ideia da ventilação que eu estou vendo aí, ó, como ela ventila, ó, vocês estão vendo a mal ventilação? Pois é, vocês imaginem aqui, né, o Brasil, né, o Brasil está aqui, né? Sentindo, respirando esse ar puro, o oxigênio 100% natural, adquirido aqui na floresta amazônica, vocês estão vendo aí, né? É, que ela produz a maior grande parte do oxigênio, é, que circula em torno do planeta. E é um privilégio muito grande se fazer um passeio desse, porque você fica, além de você estar em contato da natureza, né, tendo uma ventilação dessa, né, maravilhosa, e, é, respirando um ar 100% natural, você ainda tem o privilégio de assistir ao vivo ao show de danças e músicas regionais amazônicas peculiares, com seus ritmos cativantes, envolventes, né, que a gente comece a escutar o ritmo, vê o pessoal dançando, dá vontade de dançar também. Então, isso é uma delícia muito boa, né, e é um privilégio de se ter assistindo, assim, ao vivo ao show, né, dessas danças e músicas regionais amazônicas de dentro da embargação paraense, né, que pertencem ao projeto de escutar e de turismo, eles estão fazendo aí o ecoturismo trivial, tá? Vocês estão vendo aí a floresta amazônica, eles estão aqui em torno aqui da Ola, então, isso aí é uma maravilha. Lá na frente, é uma embargação paraense, a embargação já faz o transporte de pessoas, mas já faz distâncias maiores. Então, o transporte de turismo trivial, ele é uma outra aplicabilidade que a gente vê aqui. Vocês viram logo no início, que eu mostrei pra vocês, embarca de pequeno posto, que é uma embarcação com pesca, que é uma pesca também, que é outra aplicabilidade que a gente vê, além do transporte de turismo trivial e do ecoturismo trivial, né, que é uma embargação lá na frente, com pequeno posto. É uma embarcação lá na frente, é um embarcação, vocês estão vendo aí, é uma embarcação lá na frente, não é só embarcação, e essas embarcações, pessoal, elas prestam peixes de maior dimensão. Esses peixes, com uma dimensão melhor, eles geram um valor de mercado mais recrudescido. É por isso que eles se afastam para áreas que têm maior profundidade, que é exatamente nessas áreas que têm maior profundidade, que agregam os peixes de maior valorização comercial. Então, eu vim pra cá e vende esses peixes aqui, as margens aqui.